PL vai ter que tacar, tacar nessa tchutica PL vai ter que tacar, tacar nessa tchutica Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota E eu vou botar devagarinho, então rebolo Esse é o Matheus Rider, o Aestro do momento Toma na bunda, na bunda, na bunda Toma na bunda, na bunda, na bunda Toma na bunda, na bunda Tem o poder de seduzir, eu não nego Se envolve em qualquer lugar, caso sério Rap de rua já foi pra pun, sem mistério Sem mistério, sem mistério Você fica de quarto, então vamos ver se é meu É de copo com gelo, fica morrosa direita Você fica de quarto, não tá mano em seu ser É de copo com gelo, fica morrosa direita 10 novinha, 10 firanha, 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 F.E.L. vai ter que tacar, tacar nessa titica F.E.L. vai ter que tacar, tacar nessa titica Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota Vou ficar de quarto, tu vem por trás e me bota E eu vou botar devagarinho, então rebola o pofosão Na Dinamarca vai tomar na bunda Toma 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 na bunda Tenho o poder de seduzir, eu não nego Se envolve em qualquer lugar, caso sério A pijinha já foi pra pum, sem mistério Sem mistério, sem mistério Você fica de quarto, então eu me esqueci É de copo com gelo, a mão rosa direita Você fica de quarto, não tá mano em seu ser É de copo com gelo, a mão rosa direita 10 novinha, 10 firanha, 10 novinha, 10 firanha, 10 novinha, 10 firanha, 10 novinha, 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 10 novinha Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa